SimTV, feita pra você curtir. Vocês se lembram que ontem nós falávamos de um arquiteto que foi sequestrado em João Câmara? É uma história meio complicada, viu? Levaram o arquiteto, que é sobrinho do vice-prefeito. Esse rapaz desapareceu, com carro e tudo. Depois acharam o carro desse rapaz em Mãe Luísa. Quando acharam o carro em Mãe Luísa, com vagabundos, eu disse logo, tinha um de menor no meio e mais dois ou três vagabundos de maior. Eu disse, meu Deus do céu, vamos rezar pra ver se esse rapaz está vivo. Pois bem, veja como foi a história. Põe aí no ar. O mistério que envolve o desaparecimento do arquiteto Petrônio da Costa, sobrinho do vice-prefeito do município de João Câmara, se perdura por mais de 48 horas. Mas se depender da Delegacia-Geral de Polícia Civil, o caso será totalmente esclarecido. A investigação está bem adiantada. O delegado Antônio Taveira está acompanhando, desde o início de todas as investigações, com o apoio da inteligência, e a qualquer momento nós podemos ter algumas novidades. Queremos dizer que a Degepol está empenhada para esclarecer o mais rápido possível esse episódio que está comovendo toda a sociedade do portuguai. As polícias civil e militar continuam realizando buscas na tentativa de encontrar o arquiteto. Diligências estão sendo realizadas na região, e os policiais também procuraram por Petrônio, em uma lagoa na cidade de João Câmara. Contudo, não acharam nada. O delegado Antônio Taveira, que presidiu o inquérito, voltou a falar sobre o caso na manhã de hoje. Na ocasião, ele encontrava-se sozinho. Não tenho essa informação. Estou para saber dessas e outras informações, e eu vejo de suma importância o nosso trabalho que teremos a fazer hoje pela manhã, visando a elucidação desse fato. Até o momento, dois suspeitos encontram-se presos, e três pessoas, durante a noite de ontem, prestaram depoimento após serem liberados na delegacia do bairro de Mãe Luíza. A novidade do caso é a entrada do delegado Benhúr de Medeiros, que foi designado pelo delegado-geral. Contamos, primeiramente, com a colaboração da família. O delegado Benhúr de Medeiros é o titular da delegacia especializada em políter e capturas. Olha, esse mistério de ontem, toda a televisão, toda a imprensa falou, rádio, televisão, jornal, eu dei essa notícia, às seis da manhã, no Povo no Rádio, na 96FM. Pois bem, o corpo do arquiteto Petrônio Ulisses da Costa, 27 anos, sobrinho do vice-prefeito da cidade de João Câmara, foi encontrado com marcas de tiros na cabeça, na lagoa do município de Poço Branco, mais precisamente no distrito chamado Pousa. A informação foi confirmada pelo major José Mário Paiva, comandante da Polícia Militar da região. Segundo o tio do jovem, Josefá Araújo da Costa, o jovem estava desaparecido desde a noite da última terça-feira, após sair de um bar, que fica nas proximidades da Igreja Matriz de João Câmara. O cara estava bebendo no barzinho da Igreja de João Câmara, e os vagabundos chegaram e levaram ele com o carro e tudo. O carro do arquiteto Sandero, é um Sandero prata, foi localizado no bairro de Mãe Luísa, um adolescente de 16 anos, e um outro, ser vergonha de 25. Os dois foram detidos. Mais tarde, outros três pessoas também foram presas, suspeitas de participar do assalto, e o desaparecimento do arquiteto. Todos prestaram depoimento ao delegado Antônio Taveira, que representou pela prisão temporária dos suspeitos. Contudo, ainda na noite desta quinta-feira, quer dizer, de ontem, ainda, foi negado os mandados, e todos foram soltos.